Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eliane de Souza e este é o meu canal, Eliane de Souza Variedades Dali. Então pessoal, eu vim mostrar para vocês um vídeo diferente em uma parte da minha cidade que eu nunca tinha vindo. E olha que eu moro aqui há bastante tempo. É numa ilha que a gente tem acesso e aí eu resolvi filmar aqui um pouco do rio, Rio Pomba, que chama o rio daqui de Santo Antônio de Pado. Hoje está nublado, então por isso que a imagem não está tão legal. Mas se eu tiver a oportunidade de vir aqui quando estiver com sol, eu faço outro vídeo para vocês. Olha aqui, tem muitas árvores frutíferas. Aqui é a beira do rio. O rio é bem, bem amplo. Lá é a ponte. Lá passa carros e lá para baixo também tem uma ponte, que é a ponte próxima da rodoviária de Santo Antônio de Pado. Não dá para ver porque está muito longe e essa árvore também aqui está meio que tapando. Mas como eu estava dizendo, desculpa pessoal, tem muitas árvores frutíferas ali, um pé de manga cheio de flores, muitas flores. Tem pé de jamelão, mas é manga, né? Mangueira. Olha debaixo das árvores, que lindo. Não sei vocês, mas eu amo a árvore, amo a natureza, acho lindo. Olha só. Aí ali, eles falam a ilha da convivência porque eles fazem tratamento psicológico ali, entendeu? É o CAPS, né? A sigla agora no momento eu esqueci como que é a sigla de CAPS, né? Acho que é Centro de... não sei o que lá de... Ah, é um centro de tratamento psicológico. Na hora que eu for publicar o vídeo, aí eu vou pesquisar e vou ver direitinho e coloco na descrição do vídeo, tá bom? Aí lá, eu não vou ficar passando lá atrás porque tem uns funcionários trabalhando. Aí ali atrás, e lá é a chegada. Entendeu? Aí eu vou só filmar aqui de longe, porque como tem pessoas com problemas psicológicos, né? Assim, não sei se iriam gostar de ser filmado. Aqui é uma jaqueira, é um pé de jaca, não tem jaca aqui, ó. Mas lá em cima não vai dar pra ver, mas tem, por causa da claridade também, tem umas jacas pequenininhas. Aí eu vou andar com vocês aqui. Aqui é o chão, ó. Esse barulhinho é as folhas das árvores. Olha que lindo. Ali tem uma moita de bambu. Uma tolceira de bambu. Tem algumas pessoas que costumam pescar aqui no rio. Não sei que tipo de peixe que eles pegam aqui não, mas de vez em quando tem pessoas lá, tem uma rua, pessoas pescando aqui. Ó, aqui tem acesso bem ali, ó. Dá até pra sentar na beirada ali e ficar pescando. Lá tem uma rua, ali são prédios, tem o Shopping do Nando que fala. Acho que é aquele lá. Aquele que tá mostrando ali, é o fundo. Acho que é ali que é o Shopping do Nando. Ou lá, eu acho. Tô meio perdida porque... Mas é aqui sim, entendeu? Por aqui sim. Aí, pra lá, ó. Aí lá na frente aqui, ó, nessa reta. Eu vou ver se eu consigo aproximar. É onde a gente entra. Ó, ali, ó. É onde a gente entra, com o carro. Só que hoje a gente deixou o carro lá na frente. Ó, esse carro branco que tá aparecendo aqui, ó. Ó. Que é o nosso, lá na frente. Ó, aqui. E ali, passa os carros, ambulância, alguma coisa assim com paciente também. Entendeu? Eu nunca tinha vindo aqui. Mas também por não ter... Por que vir aqui, né? Aí eu vim aqui com a pessoa. De companhia com a pessoa aí. Enquanto a pessoa tá lá dentro, eu... Resolvi e lembrei que... Tem um tempinho que eu não posto vídeo pra vocês. Ó lá, lá é a ponte. Ali passa carro. Eu acho que essa ponte chama Raul Veiga, se eu não me engano. Então é isso, pessoal. Quem gostar, deixa o seu like. Se inscreve no meu canal. Quem não for inscrito. E quem for inscrito, não se esqueça de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Compartilha as belezas de Santo Antônio de Pado. Tchauzinho. Deus abençoe a todos.